Fala galera, beleza? Sou o professor engenheiro Fábio da empresa Eletrotec, especialista em eletrônica embarcada e reparos de centrais automotivas. Quer entrar na área? Vou te ensinar como. Então, a primeira dica galera, comecem pelo curso, tá? Se especializem começando pelo curso. Nossa empresa Eletrotec oferece curso EAD, tá? De reparos de centrais automotivos, linha leve, tá? Então, comece se especializando pelo curso, né? O nosso curso oferece início imediato, acesso vitalício galera, com certificado além do suporte VIP fornecido por mim, beleza? Então, comece por aqui, pelo curso. Após o curso pessoal, adquira as ferramentas necessárias, né? Para começar a fazer o reparo, né? A gente tem aí um combo de ferramentas, tá? Então, você vai começar aí, adquirindo o simulador. Então, a gente tem um simulador aí, linha leve e motocicleta, tá? E vem com todos os cabos. Você vai precisar também, pessoal, da programadora, tá? Nossa empresa Eletrotec também tem a programadora. Alguns veículos a gente precisa programar o mapa da injeção e fazer alguns decodes, né? Para poder simular em bancada. Então, próximo passo, além do simulador, a nossa programadora. O emulador de bobina também é necessário, pessoal. Para que serve o emulador de bobina? Algumas centrais precisam ter a bobina real do carro para funcionar em bancada. Então, a gente desenvolveu o emulador, né? Onde não há necessidade da bobina real, né? Ele faz o papel e simula direitinho a nossa central. Bom, pessoal, além desses equipamentos essenciais que eu mostrei para vocês, vocês têm que ter uma bancada completa para fazer a parte prática de solda, né? Estação de solda, estação de ar, uma fonte de bancada para simulação, um multímetro. Tudo isso são equipamentos essenciais aí para a gente estar utilizando na manutenção de central. Bom, para vocês que gostaram e quer entrar na área de reparo de centrais automotivos, eu, professor Fábio da Eletrotec, vou trazer uma promoção especial para vocês, pessoal. Então, para quem adquiriu combo completo, tá? Simulador, programadora, emulador de bobina e mais o curso, tá? Esse pacote completo, a gente vai dar um desconto especial para você. Então, venha fazer parte da Eletrotec e venha se especializar na área que mais cresce no Brasil, o reparo de centrais automotivas. Venha conosco!